...de a frente e entrando pela área, foi derrubado na meia-lua, falta perigosíssima, Roberto! É, eu vou te contar um negócio, o Atlético tem uma escolha enorme aí para a batida, viu? Tem o Valdir, tem o Éder, tem o Paulo Roberto, tem o Adilson que também tenta ali, tá se habilitando, ajeitada a bola, é uma grande chance para o Atlético do vira-vira em bola parada, hein? Vai ser cobrado uma falta perigosíssima aos 40 minutos e meio, vai bater Éder Aleixo, também colocado Valdir na frente da bola, Éder Aleixo toma grande distância para bater com a canhota, Valdir em cima da bola, correu Éder, mandou um fanguete, gol! Valdir em cima da bola, é uma grande chance para o time do Atlético, Éder Aleixo, uma bomba sensacional que morreu na rede! É... Valdir em cima da bola, é a 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 bola,